Fala Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar de Santos Futebol Clube. Já peço para convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que você torce para o Santos e que você gosta dos meus vídeos. Assim você sempre vai receber as novidades aqui no canal e vai ficar bem informado de Santos Futebol Clube. Esse vídeo aqui é para a gente comentar sobre a questão do Campeonato Paulista, qual será o planejamento do Santos, principalmente nesse comecinho de Campeonato Estadual. Vamos falar também da chegada do Ariel Roland, vamos falar também dos desfalques do Santos para pelo menos essas duas primeiras rodadas, quando teremos uma equipe titular no Campeonato Paulista. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação. E o Santos começa o Campeonato Paulista com pelo menos 20 desfalques. Isso mesmo, 20 desfalques, jogadores que estão de recesso, principalmente com essa loucura de campeonato que tivemos na temporada de 2020 por conta da pandemia. Estamos começando só agora a nossa temporada de 2021, um campeonato em cima do outro, uma temporada em cima da outra, porque falta tempo. E nós sabemos, como futebol brasileiro, temos muitos jogos para cumprir. Então o Santos deu uma mini férias para alguns jogadores titulares do Santos para começar essa temporada de 2021 100%, evitando novas lesões, visto que o Departamento Médico do Santos tem alguns jogadores, um número considerável de jogadores no nosso DM. Tem a questão do Marinho, que infelizmente deu positivo para a Covid, e também tem jogadores que foram convocados para a seleção brasileira de base. Vamos para essa lista. Marinho, Covid, como eu falei, jogadores que estão de recesso. Pará, Luiz Felipe, João Paulo, John, Sandri, Lua Pérez, Felipe e Jonathan, Alisson, Lucas Braga e Soteudo. Aí agora os jogadores que estão no Departamento Médico. Laércio, Madson, Caio Jorge, Jobson, Carlos Sanches e Raniel. Esses jogadores que estão no Departamento Médico do Santos, nós não sabemos quando eles vão ficar à disposição. Pode ser que passe esse período de dois jogos do Campeonato Paulista, mas é a previsão inicial, é que os titulares do Santos, obviamente, que não estão no DM, voltem para a terceira rodada do Campeonato Paulista. E também, seguindo essa lista, Marcos Leonardo e Renier, que foram convocados para a seleção brasileira sub-18. A terceira rodada é justamente o clássico contra o São Paulo. Então a expectativa é que os titulares que estiveram de recesso retornem para esse clássico contra o São Paulo no Morumbi, no próximo final de semana. E também a expectativa é que o treinador argentino Ariel Roland já esteja no gramado comandando o time do Santos e de olho já dessa pré-Libertadores, contra o Deportivo Lara, dia 9, na Vila Belmiro. Então o trabalho do Santos é para poupar principalmente os jogadores titulares do Santos que tiveram uma temporada de um jogo em cima do outro, um jogo importante em cima do outro, principalmente na Libertadores, mata-matas contra grandes equipes. O Santos também é até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro brigando aí por uma vaga na pré-Libertadores. Então tivemos bastante desgaste. Até quem acompanha aqui o canal viu que falamos disso, né? Precisa dar um descanso para esses jogadores do Santos para que a gente consiga aguentar essa temporada de 2021. E além disso, nós também temos a representação do Santos, como eu disse, no dia 2. Mas os jogadores devem, os titulares, apenas contra o São Paulo. Vou falar para vocês aqui a tabela do Santos no Campeonato Paulista considerando esses jogos contra o Deportivo Lara na pré-Libertadores. O Santos faz a sua estreia agora, no domingo, contra o Santo André, às 19h no Canindé. Depois o Santos pega a Ferroviária na quarta-feira. O São Paulo fora de casa no sábado. Aí depois, na terça-feira, o Santos tem um jogo contra o Deportivo Lara. Depois o Santos volta, né? Ficar focado no Campeonato Paulista contra o Ituano na Vila Belmiro. Depois tem um jogo de volta contra o Deportivo Lara. E depois tem um jogo contra a Ponte Preta fora de casa. Então é um jogo em cima do outro, né? Um curto espaço de tempo, dois, três dias, para que consiga se recuperar, né? E tenha o próximo jogo. E é importantíssimo esse Campeonato Paulista, principalmente em relação aos meninos. Eu sempre venho batendo nessa tecla. O Ariel Roland, também, quando ele deu a entrevista coletiva, a primeira entrevista coletiva, né? Para Santos TV, ele falou em relação a isso, né? Sobre a importância de você colocar os meninos para jogar. E acredito que o Campeonato Paulista será isso. Acho que a gente pode usar a palavra laboratório, né? Para que a gente consiga observar qual jogador tem o perfil que pode ser melhor aproveitado no Paulista, na equipe titular, nas próximas competições. Quais jogadores podem ser emprestados. Então será fundamental observar esses meninos nesse Campeonato Paulista. O Santos vai jogar com um time repleto de meninos, pelo menos, que é certeza, né? Nesse jogo contra o Santo André e depois contra a Ferroviária. Pode ser que contra o São Paulo, algum jogador titular já não esteja 100% e aí pode ganhar vaga um ou outro menino da vila, né? Que esteja brilhando os olhos do Ariel Roland. Então vamos também ter que observar em relação a isso. Um jogador que está brilhando os olhos, né? Eu gosto desse termo da torcida Santista, é o Ângelo de apenas 16 anos. Ele foi super bem contra o Bahia, demonstrou muita personalidade, só tem 16 anos e pode ser bem aproveitado aí nos próximos jogos. Principalmente que tem uma vaga em aberto aí se a gente for considerar a situação do Marinho. O Marinho deve voltar, pelo menos, para este jogo contra o Deportivo Lara. Antes disso é muito difícil, né? Porque tem que respeitar o período de quarentena, até ele também voltar fisicamente bem, a ficar à disposição. Então ele deve ser desfalque também para esse clássico contra o São Paulo, que é a previsão do time do Santos voltar com os titulares. Então essa é a previsão. Ariel Roland deve assumir no jogo contra o São Paulo. Antes disso, segue Marcelo Fernandes, que já tem uma familiaridade com os jogadores do Santos, em especial a molecada. Os titulares também devem retornar contra esse time do São Paulo. E é essa que é o planejamento inicial do Santos. Mas sempre também que possível, colocando os meninos para jogarem. Além de preservar os titulares para essa temporada de 2021, que é um jogo atrás do outro, principalmente pelo Santos estar numa pré-libertadores, então o Santos terá pelo menos quatro jogos que não estava contando, só dessa fase de pré-libertadores. Vai enfrentar o Deportivo Lara e depois vai pegar ou a Universidade do Chile ou o São Lourenço, dependendo da combinação dos jogos. Mas é um campeonato paulista que será importantíssimo para o Santos. Não vamos menosprezar o campeonato paulista. É um campeonato importante. O Santos tem, sim, condições de disputar para vencer. E é importante a gente voltar a vencer esse campeonato paulista. Eu sempre falo para vocês, título é título. Se o Santos entrar no campeonato e não for campeão, alguém vai ser. E principalmente no campeonato paulista, eu não quero que seja o meu rival. Eu não quero que seja a Palmeiras, eu não quero que seja a São Paulo, eu não quero que seja a Corinthians. Eu quero que seja o Santos. Então, tem, sim, capacidade para ganhar esse campeonato paulista. E volto a dizer, não caia em papinho de que esse time do Santos é fraco. Não é. O elenco do Santos é o elenco que tem muito potencial e com um treinador que saiba principalmente trabalhar com a base, lapidar bem esses jogadores do Santos, nós podemos fazer um campeonato digno. Não só campeonato paulista, mas todos os campeonatos que o Santos vier a disputar nesse ano de 2021. Quero a opinião de vocês. Quem que vocês estão apostando que seja o grande destaque do Santos nessas primeiras rodadas, principalmente sem os titulares. Qual menino da vila aí você está ansioso para acompanhar mais de perto? Deixe aqui nos comentários. Vou pedir mais uma vez para você me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.